O laudo está dizendo aqui L3 desajustada. Rapaz, onde é que fica L3 aqui? Como é que eu vou achar esse L3? Pois é, aqui na coluna é fácil você achar. Só é contar através do processo espinhoso para achar L3. Por exemplo, aqui está a região lombar que contém 5 vértebras. Então L1, L2, L3. E no paciente, como você irá localizar essa vértebra? Você tem que achar uma primeira vértebra para achar as outras. Mas tem uns macetezinhos que eu vou te passar agora. Desde já, curta, compartilhe, dê seu like. E também salve esse vídeo. Pronto, já fez isso? Então vamos lá, vou te mostrar. Olha, uma pessoa assim que não mostra muito a coluna. Não tem como ver o processo espinhoso aqui da coluna dele. Tá? É difícil. Então como é que você vai localizar? Tem um macetezinho. Se você pega aqui na ponta da escápula, coloca seus dedos, polegados, nessa direção, você vai achar bem aqui a torácica 7. Então, só é você contar. Se aqui está 7, em ordem crescente, você vai contar. Tá aqui, T7, T6, T5, T4, T3, T2 e T1. Em ordem decrescente, você conta. T7, T7, T8, T9, T10 e T12. E assim por diante. Depois de você encontrar a T12, vem a região lombar. Que agora, o quê? Depois da T12, vem a L, L1 lombar. L1, L2, L3. Localizeu L3. Mas você pode localizar L3 mais rapidamente. Sem precisar começar a contar da região torácica. Isso é você colocar aqui, as suas mãos dessa maneira. Embaixo da costela, da última costela aqui. Você coloca seus dedos, o dedo indicador. E faz assim, na direção com os dedos polegares. Você encontra o quê? A L3 certinho. Em ordem crescente, vai encontrar L3. Então, L2, L1. Em ordem decrescente, vai encontrar L3, L4 e L5. E aqui embaixo, vai estar a região sacra. E assim por diante. Dessa maneira, você consegue localizar as vértebras na coluna do paciente. Daí a dica para você. Eu sou Baruque Magno, que é o praxista. Lembre de curtir, compartilhar. E até o próximo vídeo.